E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês sejam bem. E seguinte mano, seguinte, vocês podem ouvir alguns barulhos no fundo desse vídeo aqui. Tem um cara aqui em cima consertando o telhado, porque eu não sei se vocês notaram, mas aconteceu um ciclone aqui no sul e basicamente o telhado da minha casa tá meio que ferrado e o cara tá aqui em cima consertando, não sei se vai ter muito barulho. Mas enfim, eu tenho que gravar esse vídeo hoje, porque se eu não gravar eu acho que talvez eu não poste nada pelos próximos 4 meses. Mas enfim mano, sem muito mais enrolação, o assunto do vídeo de hoje vai ser sobre uma treta que aconteceu aí na comunidade. Eu sempre evito fazer vídeo sobre treta que acontece na comunidade ou de gente que eu conheço ou de gente próxima a mim, porque eu acho que não vale a dor de cabeça no fim do dia, mas eu acho que eu tenho que me pronunciar sobre esse caso, não porque eu precise, mas porque eu quero mesmo, tá ligado? Enfim mano, brevemente explicando o que aconteceu, a gente tem esse youtuber chamado Zee, ele é um youtuber de comentário, tem mais de 200k de inscritos. O Zee recentemente fez um vídeo sobre o suicídio de um streamer chamado Wreckful. E bom, basicamente nesse vídeo o Zee ele encheu de ads, acho que ele botou 10 ads, se eu não tô enganado. O que na minha opinião é uma coisa errada de se fazer, tipo, você vai abordar um tópico tão delicado como suicídio, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é desmonetizar o vídeo, não ganhar um centavo em cima disso, porque é uma coisa errada cara, não tenho o que falar. Eu vi que muita gente tentou passar um pano aí e tal, mas sinceramente é uma coisa errada cara. E ele mesmo admitiu o erro, então eu não tô entendendo porque tem gente que tenta relativizar isso, sendo que o cara mesmo admitiu, mas enfim, esse vídeo do Zee acabou que desencadeou diversas coisas, uma guerra aconteceu no Twitter falando, haha, olha só, canais de comentários são assim mesmo, haha. E alguns youtubers fizeram vídeo expondo o Zee e tals, após toda essa guerra de indiretas pra cá, indiretas pra lá, vídeos e Zee, Zee é um mercenário, who yeah. O que acontece é que o Zee pediu desculpas. Eu assisti o vídeo de desculpas do Zee e eu tenho que dizer que eu acho que foi bem sincero, ele não tentou enrolar nem nada, ele só foi direto ao ponto. Olha, normalmente no meu canal, o que eu faço é pegar o erro de outras pessoas e apontar ele. Só que dessa vez quem cometeu o erro não foi outra pessoa, dessa vez quem cometeu o erro fui eu. Então, foi um bom vídeo de desculpas? Foi um bom vídeo de desculpas, mas eu acho que seria um vídeo melhor se ele fizesse aquele negócio que ele faz lá que deixa as meninas molhadinhas, como é que é, aquele negócio lá, ô, nha, é mentira, mano, eu tô brincando, nha, cara, nha, é muito bom. Então, o pedido de desculpas foi bem sincero, eu achei, então eu acho que não tem porquê ficar dando hate em cima do cara, sendo que ele admitiu o erro, pediu desculpas, o que a gente pode esperar que nunca mais se repita o que ele fez, porque foi algo bem, bem né. E outro ponto que eu acho que, do porquê foi sincero, é que eu conheço o Z, eu sou amigo do Z, e eu não acho que ele seja um cara ruim, ele é bem legal, a gente já entrou em cal e tal, a gente é amiguinho, mano, a gente é amiguinho. Então, eu acho que foi sincero, mano, mas é só minha opinião, você pode achar o que quiser, não leve minha opinião em consideração, eu não sou o dono da verdade, você pode ver o vídeo de desculpas dele discordar completamente, achar que não foi sincero, que foi genérico, ou coisa do tipo. Valeu por martelar aí, mano. Mas sabe a verdade sobre toda essa treta, mano, que só serviu pra dividir a comunidade de comentário e comunidade de reflexão ainda mais, por quê? Porque você ia no Twitter ver o que o pessoal tava comentando, e no fim do dia você ia no Twitter e era só pessoas mandando indireta pra cá, pessoas mandando indireta pra lá, haha, canais de comentário são abutres, e ei, que legal. Basicamente é isso que se resume quando a comunidade de comentário e comunidade de reflexão brigam, é só indiretinha pra lá, indiretinha pra cá. No fim do dia ninguém se importa, acaba virando uma guerra de indiretos no Twitter. Eu acho que isso não beneficia ninguém e não traz nenhuma conclusão pra história. E também o que acaba acontecendo é que toda essa história mancha ainda mais a reputação da comunidade de comentários. É claro que eu tenho que botar reputação, entre aspas, porque não que a gente tenha muita reputação por aí, a gente é basicamente os abutres da internet, né, os cânceres. E, é, basicamente isso corrobora ainda mais pra essa imagem, mas eu acho que a esse ponto nem tem muito mais o que a gente fazer, tá ligado? Então, no fim do dia é assim que acaba, mano. Guerrinha no Twitter, indireta pra cá, indireta pra lá, e... Uou, que legal, mano, que legal. A gente câncer, cara, câncer. Parabéns, câncer. Mas com relação ao Z, eu acho que o cara admitiu o erro dele. Esperamos que ele não volte a tomar essa atitude de novo. Esperamos que ele esteja realmente arrependido. E eu acho que é isso, mano. Eu não tenho muito pra falar sobre esse caso, porque pra mim pareceu bem óbvio. Então, tirem suas próprias conclusões. É isso, cara. Mais um caso aí de youtuber de comentário sendo cancelado. Quando será que vai ser minha vez, mano? Deixe nos comentários quando você acha que vai ser minha vez de ser cancelado. Apesar que ninguém liga pra mim, então acho que eu tô livre disso. Ou não. Capaz de eu acabar queimando a língua. Mas, enfim, eu acho que no mais era isso. Um vídeo bem rápido mesmo, explicando mais a situação e do que rolou aí com o Z. É, e alguns avisos antes de encerrar aqui. Eu vou tentar postar mais frequentemente essa semana. Porque, se eu não me engano, eu tô quase há 10 dias sem postar isso. Se não ferrar meu canal, eu não sei onde que eu tô. Então, eu vou amanhã postar mais um vídeo de história. E no próximo vídeo, eu quero só tirar pra conversar mesmo com vocês algumas mudanças que o canal vai ter. Mas, enfim, basicamente é isso. Fique ligado aí nos próximos vídeos. Enfim, eu espero que você tenha gostado de toda essa repercussão que a treta do Z fez. Foi uma tetinha legal. Farpas pra cá, farpas pra lá. Uou, a gente se divertiu. Mas, é isso, mano. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece aí de deixar o like, de compartilhar e de se inscrever aí no canal. Muito obrigado pelo feedback recentemente. Eu sei que o canal tá quase nada de frequência. Mas, mesmo assim, vocês estão vendo os vídeos, estão participando e estão interagindo bastante. Então, muito obrigado mesmo. É isso. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau, mano. Yeah.